De repente uma nuvem E o mar escureceu Pra que você não sai De trás da nuvem Pro mar ficar mais lindo Só falta você A minha alma fica mais tranquila A vida harmoniza Quando vejo você E hoje eu caminhei A praia inteira Com os pés na areia Coração em alto mar Lembrar você Ele faz Tensa besteira Praia brava lua cheia Cadê Ana Lua? Por que você não sai De trás da nuvem Pro mar ficar mais lindo Só falta você Só falta você Só falta você Com os pés na areia Coração em alto mar Lembrar você me faz Pensar besteira Vida é brisa passageira Não deixa passar Lembrar você me faz Densa besteira Praia brava lua cheia Cadê Ana Lua? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê não sai Cadê Ana Lua? Cadê Ana Lua? Cadê você? Cadê Ana Lua? Cadê você? Ah que você? Cadê você? Cadê? Boa! Só falta ela!